Música Balançou com a direita, escapa da marcação, toca na meia lua, voltou pro Cano, Cano não bate, Marcelo partiu, pediu, Cano! Que golaço! Gol! Do maior artilheiro do Brasil, pro Fluminense! Que tiro foi esse do argentino que brilha de novo no Brasil! O artilheiro magro até aqui do jogo, a bola volta a rolar, trigésima quinta rodada, reconhece a parceria nele, também é muito grande. Bola enfiada pro John Kennedy, o Marcelo acompanha pelo meio, o John Kennedy, vem, limpou com a canhota, bateu na trave! Que jogada do garoto, ele pedalou, liso, bateu no pé da trave, deu azar, não entrou. Coritiba vem pro ataque. Marcelo faz o lançamento lá na ponta, na medida, no peito do Isaac, empetecou! Falta nele! Encarou a marcação, tomou a falta o garoto. Com muito mais coragem, com muito mais confiança o Isaac no segundo. Marcelo, uma delas, levantou na boca do Golvales, na trave! Doze finalizações pro Fluminense contra a sete do Curitiba, vem mais uma! John Kennedy trouxe pro pé direito, bateu, golaço! Gol do Urso! Pro Fluminense! O garoto explode o Maracanã! Que golaço ele trouxe da canhota pro pé direito! Limpou, rolou atrás, cabe até o chute, recebe, bateu com o desvio! Gol do Curitiba! Esse é a diminui! A bola desviada mata o goleiro Fábio por outro ângulo, Curitiba! Bravo, peitudo, já vinha jogando desde o primeiro...